A disputa pelas presidências da Câmara e do Senado vai tomando espaço nas discussões em Brasília. Partidos e parlamentares articulam os nomes que vão disputar as vagas em fevereiro do ano que vem. Até agora, apenas um nome lançou a candidatura à presidência da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Ele tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro e já conta com sete partidos na coligação. A voz do deputado é importante ser ouvida. A voz do deputado representa as vozes da rua. A rua que nos elege e a rua que nos cobra. Por outro lado, o atual presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, tenta garantir o sucessor. Ele também deve formar um bloco com seis partidos, mas ainda busca um entendimento para definir o nome escolhido entre Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, e Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. O vice-presidente da Casa, Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, deixou o bloco e deve lançar candidatura à vulsa. O Bolsonaro tem um candidato, que é legítimo que o governo tenha o seu candidato. Ele é o candidato do Bolsonaro e nós vamos construir uma candidatura que não é nem de esquerda nem de direita. É a candidatura do diálogo e da liberdade e da garantia que a Câmara vai continuar livre de qualquer interferência indevida de qualquer outro poder. Em meio a isso tudo, os partidos de oposição ao governo podem fazer a diferença na disputa. PT, PSB, PDT, PSOL e Rede juntos somam 122 parlamentares. Mas ainda não há consenso nem sobre o candidato que vão apoiar e nem se farão isso em bloco fechado em torno desse nome. Na Casa ao Lado, o Senado, nenhum nome definido por enquanto. A disputa por lá tem cerca de oito possíveis candidatos. O MDB, que tem a maior bancada, e o PSD, com a segunda maior, devem lançar cada um um candidato. Além disso, o movimento Muda Senado, que conta com 21 senadores, avalia o nome de Álvaro Dias do Paraná para tentar a sucessão de Davi Alcolumbre. A Câmara do Paraná para tentar a sucessão de Davi Alcolumbre. A Câmara do Paraná para tentar a sucessão de Davi Alcolumbre.